O Disney e o Star Plus se tornando aí, gente, uma única plataforma em 2024. A mudança foi anunciada pela própria Disney no Brasil e deve ocorrer a partir do segundo semestre do próximo ano, em 2024. Então o segundo streaming da marca será encerrado no país depois de uma promessa de ser um streaming de conteúdos adultos da Disney. Fala meu Vale, me chamo Rick Avelis e esse é o seu Vale Nerd, que vai falar aí sobre uma reviravolta que há tempos, gente, já era prevista desde o seu lançamento, o fim do Star Plus como plataforma solo. Isso porque a Disney vai encerrar o aplicativo do Star Plus e vai unificar a plataforma com o Disney Plus no segundo semestre, como informei aí, de 2024. A união dos serviços de streaming foi confirmada pela própria Disney e comunicado para a imprensa. Assim como o Star Plus é o nosso Hulu lá nos Estados Unidos, isso acontecerá porque também fará o mesmo com a plataforma Hulu. Agora a pergunta que não quer calar, né? Em quais mudanças aí para o consumidor isso trará? De acordo com as informações oficiais, a Disney anunciará aí futuramente mais detalhes sobre a fusão, inclusive questões como preço e como ficarão os assinantes do Star Plus, que será encerrado. Bom, para o consumidor que já assina o Combo Plus, a mudança trará mais comunidades, já que ficará tudo em um só lugar. Atualmente, o Disney Plus e o Star Plus utilizam aplicativos que são praticamente iguais, mas possuem aí um catálogo separado. Enquanto o Disney Plus dá foco aí à produção da sua própria empresa, né? A Pixar, a Marvel e voltada aí para o público juvenil, o Star Plus costuma ser aí a casa da Fox e dos esportes também, com conteúdos de filmes de adultos que vai de terror à ficção científica e por aí vai. Com a fusão, acredita-se que esses conteúdos do Star Plus ficarão centralizados em uma aba separada, como já mostrado anos atrás pela própria Disney em alguns países. E pela lógica, você não precisará pagar nada mais se você for assinante aí do Combo Plus. Já os que assinam separados, é provável que a Disney lance uma proposta para você assinar o Combo Plus, que tem um preço aí acessível para assinantes de primeira viagem. Mas se você não assina o Disney Plus, pode acontecer o mesmo, né? Aí a Disney pode fazer você assinar o Combo Plus no precinho, tá? Especialmente para você ter acesso aí aos dois streamings. Ou se você quiser só o Star Plus mesmo e ponto final, terá o seu acesso com o login e senha normal do Star Plus e acessar o streaming dentro da plataforma do Disney Plus. Mas sem poder ter acesso aí a nenhum conteúdo dentro do Disney Plus, só do Star Plus. E aí, curtiu essa novidade? Na realidade, gente, a Disney já era para ter feito isso, ó, já faz muito tempo. Isso porque já era previsto que o Star Plus estava sem força alguma. Bom, te espero então no próximo vídeo. Muito obrigado por ficar até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.